Assim, logicamente, tudo novo, gente nova, cultura nova, língua, tem trabalho, não tem, tem que completar, é um país caro, a infraestrutura é tudo muito cara, como é que você está se virando? É, bastante dando mil voltas, né, mas é, eu desde que cheguei, comecei a trabalhar com música, né, vim na cara e coragem, não conhecia ninguém, conhecia quase nada, alguns contatos só pro Facebook, tudo, e cheguei, trouxe material, equipamentos, instrumentos, cara e coragem, e comecei, cheguei num sábado, na sexta seguinte já tinha um mato pra tocar, comecei a tocar no sábado, depois dali, nunca parei, fim de semana nenhum até aqui, então não foi só com a cara e coragem, foi cara e coragem, violão e arte, é, mais ou menos, então, graças a Deus, acho que tem tido uma aceitação boa do povo, quase todo lugar que toco, marco outras datas, né, e vou aumentando o repertório, o leque de clientes, lugares pra tocar, graças a Deus, e a família já tá toda aqui? Agora tá, a semana vieram toda, eu vim sozinho no início, né, tem que ser, e agora estão aqui. Os gás são maiores, é, mas, não sei, realmente, mas, assim, é, como todo início, quando não completa o orçamento do mês, você é daquele que não tem orgulho nenhum, é, não, você faz alguma coisa? Já, já fiz de tudo aqui, já andei na limpeza, ando, às vezes, nas obras, mudanças, o que aparece a gente faz, né? Isso, naturalmente, até, realmente, você ter o espaço, de verdade, o teu espaço, né? Que eu acho que, pra dez meses, poxa, você tá com um bom espaço, talvez, pra você, não sei, o que você pensa pra... Sim, 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 eu agradeço muito a aceitação, né? Mas eu acho que todo o povo, né, o povo brasileiro tá te aceitando muito bem, te aceita muito bem. É, comunidade brasileira aqui, e a portuguesa também, também trabalha bastante com a comunidade brasileira. A comunidade brasileira aqui na Suíça é muito forte, muito grande, né, eu não tinha ideia que fosse assim. Muitos shows, muitas festas, muitos bares, muita coisa. Pra um país pequenininho, tem muita coisa. Muita, muita coisa, é. Tem muito show, é muita gente vindo do Brasil, muitas festas grandes, muitos bares e tudo. artistas grandes, de nome, no Brasil, vindo aqui, não é? Aos pouquinhos, eu vou sendo conhecido, vou sendo chamado pra eventos grandes, não é? E, bom, essa vez tem corrido bem, só tenho que agradecer as pessoas por acreditarem em mim e gostarem do meu trabalho. E os músicos que você, que, que você encontrou aqui, é, os cantores, os músicos em si, o nível, o que que você acha? Tem muita gente boa? Tem, tem. Isso... Muita gente que faz a diferença? É, sim. Você esperava? É, sim. Encontrar tanto cantor, tantos músicos, num país tão pequeno? Não, não esperava, não. É assim, os músicos daqui, eu gosto de todos eles, me dou um bem com todos eles, não é? Os que conheço, não conheço muitos. Exato. Mas aqueles que andam mais na, na boca do povo, vão dizer assim, é, gosto de todos eles, acho que todos eles têm um bom trabalho, com muita aceitação do público e cada um no seu estilo, não é? Ninguém é igual a ninguém, na verdade é essa, não é? Certamente. Há cantoras, há cantores, uns melhores, outros, não digo melhores nem piores, um no seu estilo, outro no outro, mas todos eles têm um bom trabalho e acho que, de um modo geral, a Suíça está bem servida de músico, não é? Aqui o povo brasileiro e, pelo menos, é o meio que eu conheço. Ou, para, em comparação à quantidade de brasileiros que tem aqui, pô, está mais do que bem servida, não é? Sim, 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 tá. Tem muitos artistas bons aí, cantores bons. Semana inteira que você, é, que você quer ouvir uma música brasileira, você tem como? Tem, sim, tem muitos lugares também. Muitos lugares, muitos lugares, e final de semana nem se fala, assim, são vários lugares que você pode ir, ouvir música brasileira, e de todas as vertentes de música, né? Baiana, Vozanova, Sertanejo, bem já falando de música, assim, como é que está a situação, nos teus olhos, na tua concepção da música popular brasileira? Diz aqui na Suíça ou no Brasil? Não, em geral. Acho que em geral. A gente está um pouco apagado, né? O MPB, a música... Hoje em dia o pessoal vê a música brasileira, só olha os sertanejos, os funk e essas músicas que estão batendo hoje em dia. Não é que eu não goste ou não dê valor a elas, toda música tem valor, não é? Eu canto de tudo, um pouco, os sertanejos, as rochas, tudo. Não canto, é funk, normalmente não canto, não é a minha praia, não tenho... Sei lá, eu não me vejo, assim, cantar. Não, e funk tem que ser... Canto um ou outro, mas... E funk tem que ser bem especial, bem particular para cantar. É, aquela característica não é... Bem particular para cantar. Não sou... Não me vejo e nem me meto a fazê-lo porque não vale a pena. Então, para isso, quando o pessoal pede, a gente põe gravada no intervalo, então dançam lá, podem baixar até o chão e tudo. É uma...